O meu nome é bruto A vaquejada no nordeste, no sul a soferve no sudeste Melhor rodeio do Brasil, o norte guarda riquezas E no centro-oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam Aqui é cowboy do trecho, nós leva a vida bebendo Mulher bonita, nós beijamos, mas beija sai correndo Bruno e Barreto e Marco Brasil Filho, aqui o sistema é bruto mesmo A vaquejada no nordeste, no sul a soferve no sudeste Melhor rodeio do Brasil, o norte guarda riquezas E no centro-oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam Já que você gosta, mulherada, então vem Marco Brasil, filho é filho no boi, nas prima também Meus amigos Bruno e Barreto Aqui não tem mulher feia, só tem nota de cem Oi no centro e vinte, que é sete e povo também É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam E aí E aí Obrigado.